O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Brasil está em 13º lugar em relação aos outros países do globo em se tratando de produção científica. O levantamento foi um pedido da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para avaliar a performance da pesquisa aqui no país. O impacto das publicações, que é medido com base nas citações do que é escrito no Brasil, cresceu 15%. Esse é um dado que trata do alcance das nossas pesquisas. Mas o dado que mais chama atenção é que a maioria quase absoluta da ciência brasileira é feita dentro das universidades públicas. São quase 99%. O restante dos investimentos e trabalhos vem de apenas dois outros setores. Falar sobre ciência é discutir suas condições e seu desenvolvimento. Dentro desse cenário está a conduta ética e esse foi o principal tema da dissertação da Fabiele Campos Higashiama, que teve a orientação da professora Patrícia Zeni Marchioli. O mestrado em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação lhe rendeu um estudo sobre o contexto científico brasileiro e a relação dele com a ética. Seja muito bem-vinda, Fabiele. Obrigada. Fabiele, para a gente começar a nossa conversa, que cenário é esse hoje da produção científica nacional? Bom, essa inquietação surgiu na minha vida por trabalhar com a edição de materiais didáticos, publicação de livros. E isso já me chamava a atenção nessa época em que eu ainda nem era mestranda. Mas no processo todo do mestrado, a gente precisa encontrar algo que nos instigue. Então, comecei a ler alguns artigos e encontrei materiais escritos por editores científicos onde eles expressavam também essa preocupação, essa inquietação. Então, muitos editores comentando da preocupação com a qualidade do material, com as práticas que vinham acontecendo, às vezes de plágio, até de fatiamento das pesquisas mesmo, publicar vários materiais com o mesmo teor, quase nada de diferença, nada de contribuição, de novidade. Então, isso foi o que me chamou a atenção, que me instigou a começar a pensar nesse tema para fazer uma pesquisa. Então, é esse cenário em que muitas publicações, muita demanda de publicação, muitas pessoas ingressando também na pesquisa, esse volume, a demanda por publicações tem feito com que... Exigência, né? Isso. Tem feito com que as revistas até demorem para dar o parecer, um retorno, e até mesmo para concluir a publicação de um artigo tem demorado cada vez mais. Então, todos esses fenômenos que estavam acontecendo e me chamaram a atenção para começar, então, a investigar esse tema. Maravilha. Tem também aí, se você fala em uma exigência maior, um aumento da demanda e também da produção, também tem aí uma diminuição do tempo para realizar a pesquisa, para maturar ela, para corrigir. Isso. Quando a gente fala, assim, dessa demanda por publicação, essa exigência que até os programas de mestrado e doutorado têm, o que acontece é que os pesquisadores se tornam, então, tendo que ser mais ágeis, né? Tendo que publicar num número maior e o que, às vezes, não dá tempo, então, de observar o fenômeno com mais calma, né? É ter todo aquele zelo que se tinha, talvez, maior no passado, né? De esperar que os resultados se tornassem mais maduros para que a publicação fosse mais assertiva, mais segura, né? Trouxesse uma contribuição que tenha uma envergadura maior até, né? Isso está ligado com a ética da pesquisa também, né? Porque, afinal de contas, aí você tem que achar, talvez, meios mais rápidos, justamente, menos tempo para avaliar os dados. Isso, para observar, né? Para ver se esses resultados realmente poderiam sofrer alguma alteração se tivessem sido observados por um tempo maior, né? Então, claro, dependendo da característica do campo de pesquisa, né? Da área que está fazendo essa pesquisa, talvez demandasse até um tempo maior. E, às vezes, a gente vê estudos de fora do país e que levaram anos, né? Para serem concluídos e que, talvez, por essas questões mais atuais, tenha sido, tenha se tornado essa urgência maior, né? E aí, se tem mais gente pesquisando também, como você disse, existe aí uma competição maior também, né? Sim. Aí, os programas também passam a ter uma cobrança maior, né? Para receber incentivos para as pontuações que os professores precisam ter, né? E até mesmo os seus alunos. Então, acaba tendo essa competitividade maior. O mesmo assunto sendo pesquisado, né? De várias formas, por várias pessoas, né? Em regiões diferentes, né? Então, isso também acaba trazendo, claro, um número maior, né? O mais conhecimento que está sendo gerado. Mas existe uma competitividade maior também ali. E aí, você traz um conceito, uma ideia, né? De modo industrial de fazer ciência, né? Um conhecimento que vem aí de um outro lado, né? Também tem essa relação, né? Na pesquisa. Isso. Talvez, assim, as demandas que vêm não apenas da universidade, né? Mas demandas da própria indústria ou essa relação de aproximação que a indústria acaba tendo mais atualmente com a universidade, né? Em que, claro, de toda forma ruim, porque gera evoluções, gera soluções, mas que muitas vezes não tem aquele olhar da pesquisa pela pesquisa, né? Ou até uma preocupação social, né? Quando a gente fala, assim, do histórico, né? Dos pesquisadores que tinham todo o tempo, né? Para maturação e que também se sentiam instigados por inquietações deles mesmos, né? Então, quando você tem essa demanda vinda de um... De fora, né? De fora, né? Acaba também influenciando no que é pesquisado dentro da universidade. E aí, dentro de toda essa leitura desse cenário, o que você quis responder especificamente na sua pesquisa? Qual foi o seu objetivo principal? Então, a problemática foi entender tudo isso que está acontecendo, né? A forma de encaminhar a pesquisa, ela não foi partir do que se vê, né? Não ter categorias prévias, né? Mas, sim, tentar entender quais essas condições, né? O que gera esse comportamento, às vezes, esses resultados, né? Por que os pesquisadores têm agido dessa forma diante do que eles também têm que seria o etos da ciência, né? Essa ética que orienta todos os pesquisadores, né? O que se espera de um pesquisador. Então, foi essa a problemática que a gente tentou responder com a pesquisa, né? Olhar para essas condições, ver o que os pesquisadores manifestam, o que eles dizem sobre as condições nas quais eles realizam uma pesquisa hoje. Então, esse aqui foi o pano de fundo, né? Maravilha. E aí você escreve uma frase de um pensador que delineia até o seu trabalho, né? Que a ciência consiste em solucionar quebra-cabeças e tem por objetivo aí a construção contínua do conhecimento científico. Pode comentar um pouquinho? É, Thomas Kuhn fala, traz essa citação, né? Essa citação está lá compondo a minha dissertação, porque é uma das formas de se enxergar a ciência, né? Existem várias formas, essa da construção contínua do conhecimento, do conhecimento certificado, né? Que tem relação com o método científico, o conhecimento que é avaliado pelos pares. Então, ele passou por um crivo antes de ser publicado, né? Mas quando a gente fala, assim, dessa questão de resolver quebra-cabeças, né? Seria, então, essa questão de encontrar peças que estão faltando, né? Encontrar essas... Ok, alguém já fez uma pesquisa e parou aqui, né? E aí, dali, eu posso pegar algum trecho, algo que me intrigou também e dar um novo passo, né? Na descoberta daquele conhecimento. Então, seria essa definição, né? Que Thomas Kuhn traz quando ele fala dessa questão da resolução de quebra-cabeças e da construção contínua do conhecimento, quando a gente fala que a pesquisa, ela é uma construção social, né? Quando o pesquisador, ele conclui uma pesquisa, ele não apenas entrega um novo conhecimento para a comunidade científica, né? Para que ela seja também utilizada por todos aqueles que se interessarem, né? Na construção do conhecimento, mas também, e cada vez mais hoje, para a sociedade, né? A sociedade hoje está tendo mais acesso ao resultado das pesquisas científicas. Então, essa construção contínua de conhecimento, né? Essa produção que a gente não quer que tenha fim, né? Que não deve ter fim. E por tudo isso, paira, então, a ideia da conduta ética, né? Por toda a pesquisa científica. Por todas as etapas dela, né? Desde a hora que você define o seu problema, né? Desde o início dela, ela precisa estar amparada no que já existe, né? E encontrar uma lacuna, que seja uma lacuna que possa trazer uma contribuição, né? Que seja uma contribuição tanto para a comunidade científica, né? Quanto para quem vai também se beneficiar dela na sociedade. Então, desde o início, a condução, todas as etapas da pesquisa passam por essa seriedade, né? E essa responsabilidade ética, né? Esse rigor. Perfeito. E de que maneira que você colocou a sua pesquisa em prática, então, Fabiélia? Então, para abordar o problema, assim, a partir das condições que os pesquisadores têm atualmente, então, primeiramente, a escolha da metodologia já foi uma metodologia que proporcionasse isso, né? Então, a metodologia utilizada foi a teoria fundamentada em dados, né? Que permite que a gente vá observar a percepção das pessoas que fazem parte daquele universo de pesquisa, né? Então, a ideia foi mesmo, a partir da literatura, foi feito todo um filtro, né? Em artigos já publicados por pesquisadores que se sentiam já inquietados com essa questão, né? E aí, a partir dessa recuperação de artigos já publicados, foi selecionado, então, esses pesquisadores que foram o público-alvo, né? Do meu universo de pesquisa. E, então, a partir da fala deles, né? Do que eles têm de percepção, da realidade de cada um, né? E eles estando espalhados pelo país, né? Não de uma determinada área, mas em todo o Brasil. E também de áreas diferentes, né? De áreas de pesquisa diferentes. Tanto, né? Não apenas da ciência da informação, mas de outras áreas também. Então, isso permitiu ouvir, então, a realidade de cada um deles, né? E, a partir dessa realidade, fazer uma análise, né? Aí, com base também naqueles conceitos iniciais, né? Que é o que a teoria é fundamentada em dados, que é a metodologia, ela orienta dessa forma, né? Que o pesquisador que está realizando a pesquisa também tem algum conhecimento da literatura. E, então, passe para essas percepções, né? Que são coletadas em campo. E, depois disso, então, que foram organizadas essas falas, né? Foram sendo extraídos os conceitos, até que a gente chegasse no ordenamento conceitual, que era o objetivo final, né? Assim, ter essa organização mais sintetizada de conceitos que traduzissem, né? Quais são, o que está acontecendo nessa realidade com base nessas condições, né? Que a gente buscou entender como que ela acontece na vida desses pesquisadores. Certo. Essa conversa continua no segundo bloco daqui a pouquinho. Música Estamos de volta. No programa de hoje, a gente conversa com a pesquisadora Fabiele Campos Higashiama sobre a construção do conhecimento científico, sobre a conduta ética do pesquisador, e a responsabilidade social que envolve esse processo. Bom, Fabiele, pegando esse gancho, então, você olha para a ética enquanto um fenômeno social, né? Você pode explicar um pouquinho mais o que isso quer dizer? A ética, ela só acontece nesse fenômeno, na sociedade, né? Na atuação do ser humano em sociedade. Então, mesmo que a gente remeta à filosofia, né? A ética seria, então, essa aspiração que o ser humano tem de fazer o bem, né? Dessa felicidade maior que vem da prática do bem. E, falando em termos da pesquisa científica, também não é muito diferente, né? Quando a gente fala do etos da ciência, né? Preconizado por Robert Merton, ele traz alguns conceitos, né? Que vão orientar, né? De duas formas até a prática do cientista, que seria tanto na evolução da construção do conhecimento, né? E também nessas aspirações de uma pesquisa conduzida de uma forma ética, né? Então, aprovada pelos pares, que seja livre de interesses pessoais, mas sim para a construção do próprio conhecimento científico, evolução desse conhecimento, né? Aprovada, então, pelos pares que estão avaliando. E que seja, né, possa ser utilizada por qualquer pesquisador, né? Então, que siga o método científico, tenha percorrido todo esse caminho, já delineado pela ciência. Então, todas essas questões vão garantir, né? Teoricamente, que o pesquisador tenha transcorrido por um caminho que permita ser considerado uma conduta ética, né? Então, são valores, né? Até valores próprios da ciência, que também vão e encontram os valores pessoais, né? Que nós temos, cada um de nós tem valores pessoais, e que vão contribuir, então, para que haja essa conduta ética, né? Pesquisas conduzidas de uma forma ética. Tá certo. Você traz uma informação na sua pesquisa de que toda estratégia científica é também uma escolha política. Como é que isso se relaciona, então, com essa conduta ética, tendo em vista, então, que a isenção, ela não é plena, não é integral? É, que nem, como eu comentei anteriormente, essa, a escolha, desde a escolha do problema, né? Desde a forma como você vai conduzir, o método que você vai adotar, né? Tudo isso são escolhas, né? A mesma pesquisa, ela poderia ter sido realizada com outros dados, com outro público, com outro foco, né? Então, desde que haja esse compromisso do pesquisador, né? Em que ele vem também atender, claro, as suas aspirações no sentido de trazer essa realização, né? De contribuir para a prática científica e também que ela ocorra da maneira adequada. Então, são escolhas, né? Mesmo que venha de uma demanda social, né? Também o pesquisador pode pensar em como conduzir, né? E existem hoje até, seguindo as diretrizes, né? Seguindo, submetendo ao comitê de ética. Então, existem vários caminhos, várias formas de garantir que essas escolhas sejam as melhores escolhas, né? Na condução de uma pesquisa. Isso que você fala em relação aos comitês de ética. Então, está ligado a um papel das universidades ou de instituições que estão relacionadas aí ao fomento e à produção de conhecimento científico em relação à conduta ética? Com certeza. Até no estudo a gente percebe pela fala dos pesquisadores, né? E até também na literatura, que essa responsabilidade, ela é compartilhada, né? Tanto pelo pesquisador, quanto pela instituição a qual está ali relacionada à pesquisa que ele está fazendo, né? Então, seja um instituto, seja uma universidade, né? Até mesmo a própria estrutura, né? O comitê de ética da instituição a qual ele está vinculado. A gente fala também, isso aparece também na fala e na literatura, né? A condução da pesquisa pelo orientador, né? Que é alguém que está ensinando o jovem pesquisador e ao mesmo tempo demonstrando como agir da forma correta, né? Então, esse aprendizado também é importante. Então, com certeza, as instituições, né? Até a própria CAPES, as instituições de fomento, né? Elas vão dar diretrizes e vão também ter o poder de não, às vezes, não financiar uma pesquisa que não está seguindo os padrões que deve seguir, né? Que não esteja de acordo com o que é preconizado. As próprias revistas científicas também, né? As próprias revistas, quando passa por essa avaliação, né? Do editorial, né? Dos pares. Quando se identifica alguma coisa, uma forma de devolver, de dizer que não está adequado, né? Então, esse é o caminho pelo qual a pesquisa transcorre e que vai garantir, ou pelo menos ao máximo possível tentar garantir que tudo transcorra dentro do que deveria, né? De uma forma mais comprometida o possível com um resultado adequado, né? E verdadeiro, né? E, então, acho que, com certeza, tem um papel fundamental, né? A forma como se regulamenta, como se recompensa, né? Isso também aparece como condições em que os pesquisadores se amparam, né? Para realizar suas pesquisas. Para balizar suas pesquisas, né? E essa discussão aqui foi ampliada com uma conversa com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação aqui da UFPE. Acompanhe. A PEP e a PPG tem como que um, quase que um folheto, né? Falando alguns comentários, algumas instruções em relação à ética, né? Por que isso? Porque a integridade em pesquisa é extremamente importante, tá? Então, é isso que faz diferença entre as instituições. São aquelas que se preocupam com a integridade em pesquisa, como ela é executada, e aquelas que os professores fazendo alguma coisa, tá bem. Basicamente, a integridade em pesquisa, ela se baseia em valores fundamentais, como a confiabilidade dos dados, a veracidade dos dados, a imparcialidade na avaliação, né? Então, não puxar sempre a interpretação para onde nos interessa, tá? Muito respeito pelos participantes, principalmente quando a gente está a falar, seja de seres humanos, sejam de animais, é extremamente importante. A responsabilidade, então, o pesquisador saber muito bem quais são os seus deveres, quais são as suas obrigações, quais são os seus direitos também, ao ter um projeto aprovado. O compromisso com toda a excursão, com a transparência, com a, novamente, a confiabilidade desses dados. Enfim, para que a gente possa ter essa integridade em todo o processo da pesquisa. Então, Fabiele, o que os pesquisadores, de uma maneira geral, apontaram sobre esse momento atual da pesquisa brasileira? Então, quando a gente fala de condições, eles mencionam algumas questões relacionadas, então, às recompensas que são atribuídas, levando em consideração o número de publicações, muitas vezes, né? Que está atrelado até à pontuação dos programas de mestrado e doutorado, né? Há também incentivos para os laboratórios de pesquisa, né? O investimento que é feito, então, com base no impacto e no número de publicações que é reconhecido até internacionalmente por uma determinada instituição, isso vai impactar também. Mas também mencionam algumas questões relacionadas à burocracia interna, né? Muitas vezes, um pesquisador hoje, que é alguém que está à frente de várias pesquisas, ele também está em sala de aula, ele também coordena programas, né? Coordena cursos, ele também tem um número de orientandos grande, né? Existem várias profissões aí, né? É o pesquisador, é o professor, é o coordenador, um pouco de administrador, de secretário. Esse perfil, né, do professor, que tem uma dedicação para pesquisa, ele também está, muitas vezes, alocado em outras atividades, né? Algumas outras questões relacionadas até mesmo a equipamentos, a materiais necessários em laboratório, né? Que, às vezes, acaba faltando. Então, isso também limita, né, um pouco das pesquisas. O alcance dessa pesquisa para ela ser, ter recursos que permitam que o pesquisador vá direto na fonte, ou, às vezes, que ele tenha que usar dados secundários, por não ter condições, não ter financiamento mesmo, né, para conseguir realizar uma pesquisa de uma robustez maior, né? Então, essas condições também foram levantadas por eles, né? Não apenas a questão da demanda por produção, mas também questões mais relacionadas a financiamento, a questões de burocracia, né? Também o impacto que tem para as revistas científicas, né? A demora que se tem hoje para ter uma resposta, às vezes, né? Até demanda, às vezes, atualização de dados, né? Ficou um ou dois anos em avaliação, quando volta, às vezes, até tem que atualizar alguma coisa ali que estava fazendo parte daquele estudo. Então, isso também está compondo essas condições que o pesquisador... Certo, entrave até, né, para o desenvolvimento das pesquisas. E acaba impactando em todo o processo, né? Para os editores, para as revistas, também acaba gerando impacto até nas avaliações que têm que ser feitas, né? Então, tudo isso foi apontado no estudo como condições que estão ali afetando a produção de uma pesquisa, né? E, de acordo, então, com esses estudos, com esse levantamento, o que nos falta para avançar? O que eles pontuaram? O que você mesma pode extrair aí dos seus dados? Bom, a pesquisa está, assim, a sensação é de que ela está num novo momento, né? Até mesmo em termos de divulgação dos resultados. Os próprios pesquisadores têm se preocupado em encontrar formas de divulgar de uma maneira mais acessível para as pessoas, né? Então, existem hoje até eventos de divulgação científica, vídeos científicos, né? Coisa que a gente ainda não tinha antes. Porque essa linguagem do artigo, né, da escrita científica, às vezes ela é um pouco inacessível para quem não está acostumado, né? Então, isso também foi mencionado no estudo como já um novo passo em que a sociedade muitas vezes tem participado, né? De pesquisas que impactam, por exemplo, em termos ambientais, né? Em termos de novos produtos sendo desenvolvidos, né? Então, que a própria sociedade já tem sido convocada a participar da pesquisa e também tem tido mais condições de acesso, né? Outras iniciativas como a ciência aberta, dados abertos, né? Que tem se mostrado também com um compromisso maior, né? Em estar transformando os resultados acessíveis também para pesquisadores, né? Então, tem várias iniciativas acontecendo nesse momento, né? E que acho que cada vez mais claro estiver o resultado, o investimento que é feito, né? Porque a sociedade também investe, né? A importância justamente dessas pesquisas, né? Elas não vêm do nada e elas dependem e têm uma resposta para essa sociedade, né? Um retorno, né? Então, acho que nesse ponto está havendo um avanço mesmo, sabe? Porque quanto mais a sociedade conseguir olhar para a pesquisa como algo que ela também constrói, né? Esse compromisso acaba tendo que ser maior, né? Ou, não maior, mas assim, acaba tendo que ser mais claro, né? Para a sociedade como que as coisas estão acontecendo, quais são os empatos, né? E conforme a gente vai se apropriando desse conhecimento, a gente também vai se tornando mais exigente, né? Vai tendo essa dimensão de que, para o avanço do conhecimento, para o avanço em diversas áreas da sociedade, a importância de que essas pesquisas continuem acontecendo, acontecendo de uma maneira adequada, né? E que a gente possa também acompanhar os resultados, ter benefícios a partir desse trabalho, né? Que os pesquisadores se dedicam tanto, né? E que beneficia também, tanto a ciência quanto a própria sociedade. Deseja-se, então, que esse conhecimento saia do âmbito da universidade, né? E que vá para o dia a dia das pessoas, de alguma forma, né? Que esse é o grande objetivo no fim das contas, né? É, os impactos, muitas vezes, a gente nem sabe, né? O quanto o desenvolvimento de tecnologias, né? De novas formas, ou até mesmo, como eu comentei, de novas formas de acessar o conhecimento, que daí tem a ver com a minha área de atuação, né? Que é a ciência da informação. Então, isso, com certeza, tem tido muitos avanços, né? As pessoas têm também se beneficiado de toda essa divulgação do conhecimento que tem acontecido, né? O que não quer dizer que a gente não precise sempre estar firmando esse lugar, né? Isso, com certeza. Essa demanda, essa conduta ética. Isso, e até, assim, habituar as pessoas a saber o que é uma fonte confiável de conhecimento, né? Acho que as pessoas, hoje a gente está vivendo um momento em que está muito claro isso, que nem todo mundo sabe discernir uma fonte confiável de uma fonte não confiável, né? Então, ok, eu vi um estudo, e de onde que ele foi feito? Por quem ele foi feito? Qual é a instituição que está amparando, né? Que está dando condições para esse estudo ter sido realizado? Acho que isso também é um papel importante que está cada vez mais claro, né? Para a sociedade, né? Está ficando mais claro. Fabiola, e para a gente terminar rapidamente, eu gostaria que você pontuasse a importância da sua pesquisa, tanto para a sua área, né? Quanto para a comunidade científica como um todo, né? Porque ela fala a todos os pesquisadores, né? Até no momento em que eu iniciei a minha pesquisa, né? E durante o decorrer dela, como eu comentei, eu tive acesso a pesquisas de pessoas que não só não eram da minha área, né? Então, essa preocupação, ela permeia todas, todas as áreas, né? Todas as áreas da ciência. Então, que ela venha a contribuir tanto para a sociedade, né? Como até, a gente falou, essa questão apareceu muito, né? Nos dados da pesquisa. E para a ciência da informação, com certeza, né? É um campo de estudo de muito interesse, que tem avançado bastante, e que tem sido bastante discutida essa questão, como eu comentei, de ciência aberta, dados abertos, e o que vai dar parâmetros para que tudo isso se torne mais acessível, mas também de uma maneira ética, né? Então, acho que a contribuição dela, né? Aquele desejo do pesquisador, que a gente falou também no começo, é de que ela possa ser utilizada por outros pesquisadores, né? Possa também instigar outros pesquisadores a debaterem esse tema, como aconteceu conosco, né? Então, acho que é isso. Fabiola, eu gostaria de agradecer a sua participação e parabenizá-la pela sua pesquisa, assim como a sua orientadora. Ah, com certeza, né? Que foi quem inspirou esse tema. Maravilha, muito obrigada. Obrigada, viu? Olha, a conduta ética na construção do conhecimento científico foi o debate da vez aqui no Em Tese. A UFPR-TV recebeu a pesquisadora Fabiele Campos Higashiyama do Programa de Pós-Graduação Mãe Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação aqui da Universidade. A dissertação Conduta Ética na Atividade Científica, ordenando conceitos que permeiam a construção do conhecimento de autoria da mestre Fabiele Campos Higashiyama, está disponível no Banco de Teses e Dissertações da UFPR. O acesso é gratuito. Todos os programas da UFPR-TV estão no YouTube. Curta a gente também no Facebook para acompanhar as atualizações da programação. Eu agradeço a sua companhia e te espero na próxima pesquisa. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto